É, pessoal, tem que tomar-se muito cuidado com a questão dos afogamentos, tá? Com essa época agora em que as pessoas buscam esses locais para fazer os banhos. Principalmente na época das férias e geralmente também na época de julho, onde é mais comum o pessoal ir para o Rio Araguaia para fazer esses banhos, tá? E nós aqui do Corpo de Bombeiros, a gente recomenda sempre que evite sempre utilizar de bebidas alcoólicas próximas às margens dos rios. Briaguez e banhos não combinam um com os outros, tá ok? Então, por quê? A pessoa geralmente tende a ficar mais confiante e ela começa a se arriscar mais, tá? Nessas águas que geralmente elas têm correntezas, têm armadilhas que podem sim causar uma situação de risco altíssimo, inclusive levar à morte. Tenente, eu queria falar com o senhor uma situação que é muito recorrente nesse período, que a gente principalmente, no nosso estado, nós temos muitos rios, muitos lagos aqui próximos mesmo de Goiânia, e há uma situação que é o seguinte, as pessoas pegam a canoa, tenente, colocam toda a família e às vezes não tem colete para todo mundo. E a confiança às vezes é o problema, porque eu vejo o pai colocar a criança e diz, ah, mas é pertinho, é do outro lado aqui, e acaba arriscando a vida. Isso não é o indicado, se não tiver o colete salva-vida, não entra na canoa, não entra na água. E tem que ser, inclusive, no peso certo, você sabe, você em casa sabe que tem o peso certo, e também data de validade, não é isso, tenente? Exatamente, tanto quanto a quantidade de pessoas e a carga que a embarcação sustenta, quanto também é expressamente contraindicado a pessoa navegar com essa embarcação sem o uso de coletes. Até porque numa situação, por exemplo, de a embarcação viral, que é muito comum, é mais comum às vezes do que as pessoas mesmo acreditam, isso faz com que as chances da pessoa ter um acidente lá, por exemplo, ela vir a ficar inconsciente, é altíssimo, e isso aí já leva a um afogamento quase que de imediato. Tenente, outra coisa, moto aquática, o tal do jet ski, que é mais conhecido assim, as pessoas muitas vezes não entendem que para andar nesse veículo ela também precisa de uma habilitação, não é só pegar, porque o que eu vejo nesses lagos é que muitas vezes o tio, parente, um amigo, dá para criança pilotar. Isso também é um veículo, isso também é um veículo náutico que precisa de uma habilitação, de uma autorização da marinha para poder pilotar. Não é você entregar para a namorada, para a prima, para a amiga. Estou errado, tenente? Exatamente, não se deve em hipótese alguma, inclusive é crime você deixar com que uma pessoa, que você permita que uma pessoa que está sem habilitação navegue com essas embarcações, as motonáuticas, né, ou mais comumente chamadas de jet skis, não se deve em hipótese alguma permitir com que pessoas menores de idade ou sem habilitação naveguem, né, pilotem esse tipo de embarcação e mais do que isso, deve-se sempre evitar ficar próximo a esse tipo de embarcação. Então, a área de circulação de embarcações sempre deve ser para a área de embarcações, assim como também essas pessoas que estiverem nessas embarcações devem sempre respeitar a área dos banhistas. Nós, Corpo de Bombeiros, quando estamos presentes nessas regiões, né, por exemplo, no Rio Araguaia, na época da Operação Férias, nós sempre fazemos lá a delimitação da área dos banhistas. Porém, nós não estamos, nós não conseguimos estar presentes em todos os momentos e em todos os lugares, por isso que a gente sempre fala, a gente sempre avisa, né, é melhor prevenir do que remediar. Então, a população também tem que estar junto conosco aí para poder a gente conseguir evitar o máximo possível, né, essas situações de afogamento, de acidentes, porque no ano de 2020 nós tivemos aí, de todas as ocorrências registradas, 88 mortes por afogamento, tá bom? Tenente, muito obrigado pela sua participação, pelas dicas muito importantes aqui no Cidade Alerta. Que Deus o abençoe. Muito feliz ano novo para você também, viu, meu irmão? Muito obrigado. E ao Corpo de Bombeiros, né, se vocês precisarem do nosso serviço, sempre diz que 193. Peace.